Os mais dramáticos da criminologia austríaca, Natasha Campos esteve sequestrada durante seis meses numa cave em Viena da Áustria e quase enlouqueceu. Depois, ao longo de oito anos, estabeleceu uma relação mais próxima com o sequestrador. Agora, passados mais quatro anos após a sua fuga, Natasha Campos revela à TV os 3096 dias que passou em Cativeiro e as dificuldades que ainda têm a integrar-se na sociedade. Veja esta reportagem. A situação foi uma situação que eu não tinha pensado, ou que eu não tinha pensado para mim. Foi uma situação de uma situação de terror. Mas eu nunca tinha pensado, que um centro de 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 um centro. Eu acho que ele estava psíquicamente morto e que ele me, claro, também não tinha pensado para me cuidar, para me cuidar e para me dominar. Natasha Campos luta diariamente contra o pesadelo que viveu durante oito anos. Esteve raptada numa cave com apenas cinco metros quadrados. Agora, mais de quatro anos após a sua libertação, revela os dramáticos 3096 dias que passou em Cativeiro. Eu gostaria de acabar com esta questão e começar um novo processo de vida. 2 de março de 1998, Natasha Campos teve, pela primeira vez, autorização para ir sozinha à escola. Nessa manhã estava muito triste. Tinha discutido com a mãe. A poucos metros de distância estava Wolfgang Prichtopil, um engenheiro informático de 35 anos. Em poucos segundos, agarra Natasha e atira para dentro de uma carrinha branca. Um pesadelo que parecia não ter fim. Durante oito anos, esteve presa nesta casa em Strassov, a 30 minutos de Viena, nos primeiros seis meses, encarcerada numa masmorra de 11 metros cúbicos, onde o ar não era renovado. Uma testemunha garante, que viu Natasha Campos, acelerada, a ser arrastada para dentro de uma viatura de mercadorias de cor branca. A polícia segue esta pista e procedeu à verificação de 700 veículos semelhantes na área de Viena. Wolfgang Prichtopil chega mesmo a ser interrogado, explica que passou o dia em casa sozinho. No momento, apesar de não ter nenhum alibi, as autoridades não suspeitam do raptor. Es ist sehr viel nicht korrekt abgelaufen. Nur darf man auch den Menschen, die bei der Polizei arbeiten, keine Vorwürfe machen, denn sie sind auch nur Menschen. Und es konnte nun wirklich niemand ahnen, dass ich dort, gerade dort eingesperrt bin. Es ist zwar schon schmerzhaft für mich und auch für meine Familie zu wissen, dass die Polizei schon dort war und ihn auch schon überprüft hat und nichts gefunden hat. No interior da Casa Amarela, os maus-tratos continuam. Natasha Campos é espancada pelo seu raptor cerca de 200 vezes por semana. Quando reagi com demasiada lentidão às suas instruções, ele lançou um x-ato na minha direção. A lâmina afiada enfiou-se no meu joelho e ficou ali espetada. Senti uma dor tão aguda na perna que fiquei agoniada. Senti o sangue a escorrer-me pela canela. Quando ele viu o que estava a acontecer, começou a berrar. Para, estás a manchar tudo. Natasha Campos nunca revelou se foi abusada sexualmente por Wolfgang Prichtopilz. Esta é a parte da história de que recusa falar e que quer manter confidencial. Ich denke, er hat bis zu einem gewissen grad schon gewusst was er da tut. Und hat er auch ein schlechtes gewissen. Und es hat ihm auch bis zu einem gewissen grad leid getan. Und er wollte es irgendwie wieder gut machen. Christoph Feuerstein, do canal televisivo austríaco ORF, acompanhou o caso de Natasha desde o dia do seu desaparecimento. Conhece os detalhes da investigação e foi o primeiro jornalista a entrevistá-la. Das war aber auch mir klar. War das man nicht, dass sie nicht über sex sprechen wollte. Das war für sie der intimste bereich. Sicher auch der bereich in dem sie am verletzlichsten war. Und diesen bereich musste man ausklamern. No último ano em que esteve raptada, Prichtopilz já acreditava que Natasha nunca iria escapar. Levou-a às compras, a esquiar e até à casa de um amigo. Os dois chegaram a ser mandados parar pela polícia. Mesmo assim, Natasha não tentou fugir. O raptor estava armado. Es war eigentlich die ganze Zeit auch so eine Art lehmung oder unvermögen, aber es war noch so die Ängste, dass andern Menschen etwas tun könnte oder dass er bei einem Fluchtversuch die Nerven verliert und mich erschlägt oder irgendetwas tut, was sehr viel Leuten schaden zufügt. 23 de agosto de 2006, Wolfgang Prichtopilz recebe um Telefonema e afasta-se a alguns metros. Pela primeira vez em 8 anos, Natasha Campos estava sozinha no Jardim da Moradia. Numa fração de segundos, perde o medo e corre em direcção ao Portão do Jardim. Es war eine sehr schwierige Entscheidung, da ich zu 99% mitrechnen musste, dass er sich danach umbringt so wie er mir das angedrote hat. Und ich musste in ein paar Sekunden bruchteilen abwegen, was mir wichtiger ist. Mein Leben oder seines. Und ich habe mich für mein Leben entschieden. Natasha Campos pediu ajuda e chamou a polícia. Rapidamente iniciou-se uma caça ao homem, em larga escala. Mas Wolfgang Prichtopilz já sabia o que fazer. Dirigiu-se a Viena e atirou-se para a frente de um comboio. Na squadra, a vítima era interrogada. Uma cicatriz no corpo e um teste de ADN confirmam a sua identidade. Die Polizei hat Kontakt mit meiner Familie aufgenommen hat und dass die Familien mitgliedern nacheinander dann auch beim in der Polizei aufgetaucht sind. Polizei Quartier. A fuga é noticiada em todo o mundo. Em poucas horas, a squadra da polícia é cercada por jornalistas. Para evitar especulações, é agendada uma entrevista duas semanas após a sua libertação. 180 países compram o documentário. Natasha Campos lucrou com as entrevistas que foram concedidas nesta fase. Muitos austríacos acusaram-na de enriquecer com este procedimento. Contudo, Natasha Campos fez várias doações e criou alguns fundos de caridade. A partir desse momento, muitos jornais e até personalidades de relevo da vida austríaca defendem teorias contra a família de Natasha. Em 2007, a mãe, Brigitta Sirni, chega mesmo a ser acusada e é obrigada a depor em tribunal. Natasha Campos ist von Anfang an sehr selbstbewusst aufgetreten, als eine hübsche junge Frau, die sich schminkt, die schöne Kleidung anziehen will und die vor allem sagt, ich will kein Opfer sein. Und das haben die Leute nicht verstanden. Und so hat man plötzlich gesagt, da kann was nicht stimmen, wenn jemand so auftritt, so selbstbewusst, kann er nicht gelitten haben? Dann kann das alles nicht so schlimm gewesen sein? Natasha Campos comprou o automóvel de Wolfgang Prichtopil, um BMW vermelho, e recebeu como imunização esta muradinha amarela onde esteve raptada durante oito anos. Tudo para proteger a sua privacidade e evitar que esta casa se transformasse numa atração turística. Desde a sua fuga, aos 18 anos, que vive sozinha num apartamento em Neubau, um bairro no centro de Viena. Agora, já com 22 anos, ainda mantém o medo de sair à rua. Ich würde gerne mehr Gesellschaft haben, freuen, einen großen Freundeskreis und so, aber das ist nicht so leicht. Ich denke, ich habe in vielen Punkten eine ganz andere Einstellung als Menschen in meinem Alter. Und viele Menschen sind auch sehr oberflächlich eingestellt und wollen nur die positiven Seiten einer Freundschaft und wollen nie das negativen. Apesar de ter acompanhamento psicológico há mais de 4 anos, continua a não confiar nos outros. Perder a sua independência está fora de questão, assim como entregar-se a um relacionamento. Das ist sehr schwer. Man kann natürlich sehr viele Menschen kennenlernen, die man auch vielleicht auf Anhieb sympathisch findet, aber die vorstellung einer Beziehung ist für mich momentan auch noch mit starken Einschränkungen behaftet. A razão pela qual Prichtopil raptou Natascha nunca foi conhecida. Muitas hipóteses foram apontadas, mas todas ficaram sem confirmação. Vergeben Sie Wolfgang Prichtopil? Ich denke, wenn ich das nicht tun würde, würde ich niemals frei sein können. Fühlen Sie sich heute frei? Manchmal. Wenn Sie noch einmal die Möglichkeit hatten, mit Wolfgang Prichtopil zu sprechen, was würden Sie ihm sagen? Also, ich glaube, diese Möglichkeit gibt es ja nicht, deshalb habe ich mir auch keine großen Gedanken darüber gemacht und ich würde ihn einfach fragen, warum? 4 anos depois de ter escapado da Casa dos Horrores, Natascha Campos tenta a todo custo integrar-se na sociedade austríaca. Gosta de ir ao cabeleireiro, às compras, de pintar e de andar a cavalo. No futuro quer estudar Psicologia. Agora revela os 3096 dias de cativeiro ao mundo, uma forma de encerrar o pior capítulo da sua vida e evitar outras histórias de sofrimento. Música 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 Música